Boa tarde, boa quarta-feira, jogo aberto SC começando, a Chapecoense abriu a 26ª rodada da Série B do Brasileiro, mas não conseguiu embalar o segundo triunfo seguido e na verdade conheceu a nona derrota. Jogando em Recife, apesar de ser um dos melhores visitantes da Série B, a Chapecoense não conseguiu segurar o esporte e perdeu na Ilha do Retiro. O jogo foi definido no detalhe. Figueirense se prepara para enfrentar o Vitória e se recuperar no quadrangular final da Série C. A gente sabe da dificuldade da partida, mas a gente está se preparando bem. Na Série B do Campeonato Catarinense, hoje iremos conhecer o primeiro clube a garantir o acesso à elite do estadual e também a ser um dos finalistas da competição. A Chapecoense abriu a 26ª rodada da Série B jogando contra o esporte em Recife. E apesar do Verdão ser o segundo melhor visitante na Série B, não conseguiu superar os donos da casa e acumulou três jogos sem vencer longe da Arena Condá. O primeiro tempo entre esporte e Chapecoense não teve muita emoção. Foi uma partida burocrática, com as equipes se estudando. E quando os clubes resolviam arriscar, era assim, de longe. Primeiro, Matheus Bianchi assustou o goleiro estreante, Denis, com esse chute bem colocado. A resposta do rubro negro foi com Giovani, que obrigou o Saulo a fazer uma grande defesa. William Poppe quase abriu o placar de letra, mas foi travado. E ainda antes de ir para o intervalo, Wagner Love tentou balançar as redes da Ilha do Retiro, mas também não conseguiu. Na segunda etapa, o esporte voltou pressionando mais e, de novo, quase marcou com Wagner Love, mas Vitor Ramos salvou. Entretanto, a Chape não conseguiu impedir o gol na terceira boa chegada do Leão. E Facundo Lavandeira marcou o único gol da partida e fez a festa da torcida na Ilha do Retiro. Final de jogo, esporte 1, Chapecoense 0. Eu posso reputar que o jogo foi definido no detalhe. Então, o detalhe foi favorável ao esporte. Foi, assim, dentro da proposta de cada equipe muito equilibrada e eu sabia que o jogo seria decidido no detalhe. Eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de atenção. Eu acho que uma disputa de bola no meio campo, onde proporcionamos a transição do adversário. Tomamos um gol fora de casa de transição. E é uma transição que a gente estava organizado. Temos agora de ter tranquilidade, temos dois jogos em casa e buscar vencer esses dois jogos em casa. A vigésima sexta rodada da Série B começou com esporte. Chapecoense continua nesta quinta-feira, mas a gente vai dar uma conferida na classificação na parte de baixo da tabela, que é onde estão os três times catarinenses. Olha só, o Criciúma é o décimo primeiro colocado com 33 pontos, seguido de Ponte Preta com 32. Novo Horizontino é o décimo terceiro com 31. Chapecoense se manteve na mesma posição, 29 pontos na décima quarta. Na sequência vem o Brusque, décimo quinto colocado com 28 pontos. E o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 26. O Z4 tem o Operário com 25, Vila Nova 24, Guarani 23 e o Náutico é o Lanterninha com 21 pontos somados. O próximo catarinense a entrar em campo pela Série B é o Brusque. O quadricolor joga na sexta-feira às sete horas da noite diante do torcedor. E no Vale o sinal de alerta está ligado. O sentimento de preocupação no torcedor quadricolor não é por seca de vitórias. Já que venceu na penúltima rodada, mas voltou a perder no fim de semana para a Chapecoense. O grande problema é a falta de sequência positiva na Série P. O time do Vale não consegue emendar duas vitórias seguidas. E não fez isso em nenhum momento da competição. O que resultou em estar próximo da zona de rebaixamento. Na sexta-feira o Brusque tem mais um desafio na segunda hora e será contra o Londrina. É um jogo importante, é um jogo que decide bastante coisa dentro do campeonato para a gente. Isso porque o Brusque ocupa a 15ª posição com 28 pontos. Tem três a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E se vencer o Londrina na sexta, o time do Vale pode abrir um pouco mais de distância da zona incômoda. Então a semana está sendo de muito foco, trabalho e a gente espera poder fazer um bom desempenho e trazer a vitória na sexta-feira. Já o Londrina não vence a três jogos, mas está um pouco mais acima na classificação. É o sétimo com sete pontos a mais que o Brusque. Mas a equipe catarinense quer aproveitar o bom desempenho que tem em casa. Em 12 jogos venceu cinco, empatou quatro e perdeu três. E vende cinco jogos de invencibilidade com duas vitórias e três empates. A gente espera contar com nossos torcedores na sexta-feira às sete horas para nos empurrar e ajudar a gente a ter um bom desempenho e sair com os três pontos dentro de casa e poder dar uma alavancada na nossa caminhada dentro da competição. Depois de uma longa caminhada, os times catarinenses estão na fase decisiva para o acesso à elite do estadual. E nesta quarta-feira será definida uma das vagas no Catarinense 2023. No começo da Série B do Campeonato Catarinense, o objetivo era o mesmo para as dez equipes. Chegar na fase decisiva. Agora, falta só um jogo para quatro times. Duas dessas equipes duelam nesta quarta-feira no Heriberto Wilson, Criciúma e Nação. O jogo de ida foi 2x1 para o Tigre, que recebe a equipe do Norte do Estado, podendo perder por até um gol de diferença. A bola rola às oito da noite no estádio Heriberto Wilson. É uma equipe qualificada, uma equipe que vai vir e propor o jogo. Eles precisam do resultado, mas a gente está preparado para isso. A gente já está estudando a equipe dele. Então, é igual eu falei, continuar trabalhando no mesmo jeito que a gente vem para conquistar esses três pontos e o acesso que vai ser importante para a gente. Na outra semifinal, o Atlético Catarinense recebe o Inter de Lages no Renato Silveira em Palhoça, no sábado. Na ida, 0x0, com direito a pênalti perdido da equipe lagiana. O novo empate dá o acesso para o Atlético, que seria o primeiro time de São José na elite do futebol catarinense. Ou seja, para o Inter é vencer ou vencer. As duas equipes classificadas na semifinal fazem a grande final da Série B do catarinense e já estão garantidas na elite de 2023. A vantagem do mando de campo no jogo decisivo e do empate no placar agregado depende da campanha na primeira fase. Após um mês de férias, a Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana e será a 14ª etapa do GP da Bélgica. O treino classificatório será no sábado, às 10h30 da manhã e a corrida no domingo, a partir das 9h30 da manhã. E claro que você acompanha tudo aqui na Band. A Ferrari teve em 2022 o maior ganho de potência no motor em 25 anos. Foi o que revelou o chefe Mattia Binotto. Mas nem sempre potência é garantia de sucesso. Primeiro pelas quebras de Charles Leclerc em duas corridas que liderava, na Espanha e no Azerbaijão. Leclerc foi embora o motor da Ferrari. Além disso, os erros dos próprios pilotos durante a temporada jogaram mais pontos fora. Acidente com o Leclerc, ele bate e joga fora a corrida. E por fim, os erros estratégicos da equipe. Foram posições perdidas na pista e mais pontos no lixo. A verdade dos números é que Leclerc está 80 pontos atrás de Max Verstappen. E são 97 pontos de desvantagem da Ferrari para a Red Bull. A equipe sabe que precisa começar a reagir logo. E foi justamente em Spa que Leclerc venceu pela primeira vez na Fórmula 1 há três anos. Quem sabe agora? Faltam 88 dias para o início da Copa do Mundo no Catar. E a expectativa agora está pela lista de atletas que irão vestir a camisa da nossa seleção. A convocação final do técnico Tite, com os 26 nomes, será em novembro. Mas a brincadeira com o álbum da Copa está movimentando os amantes do futebol. Mas o ditado, que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Em ano de Copa do Mundo, de técnico de futebol também. Pedro do Flamengo tem que ir? Acho que não. Se eu fosse o Tite, no momento, o Gabigol estava fora. Os jogadores que vão em busca do Hexa serão convocados no início de novembro. Até lá muitos chutes, palpites, dúvidas. Mas tem um homem neste país que já fez uma convocação muito importante. Dos jogadores que estão no álbum da Copa. Este aqui é o Wilson Manfrinati. Mais conhecido como... Tite das figurinhas. A gente tem mais dificuldade de quem deixa de fora. Porque esses 18 eram nomes que a gente tinha um... Certeza. É certeza. Certeza nunca é uma certeza absoluta. Mas eram nomes que, em função do trabalho que a seleção brasileira vem fazendo, a gente sempre entendeu que são os nomes que têm muita possibilidade. Apaixonado pela seleção desde a conquista do tricampeonato mundial em 70, Wilson comanda, desde 2010, os estudos que definem os jogadores que poderão jogar a Copa antes mesmo da convocação oficial. Em 2018, quase gabaritou. O meiai Juliano foi o único que foi para o álbum e não foi para a Copa. Em 2010, na Copa da África, as estrelas Ronaldinho Gaúcho e Adriano foram convocadas pelo Wilson, mas não pelo técnico Dunga. A Panini, que fabrica os álbuns Febre pelo País, quadruplicou o número de funcionários e trabalha 24 horas por dia para dar conta do recado. Entre os colecionadores, a escalação de Wilson divide opiniões. O Daniel Alves está, não está? Não está no álbum. Ah, então é isso, é isso. O Fred dá para a gente tirar, talvez o Richardson dá para a gente pensar também e não ir. Acho que eles não vão gabaritar essa vez, não. Agora é com o Tite. Não, não este. O Adenor, da seleção brasileira. Agora a missão é só dele. O Bahia tem confronto importantíssimo neste sábado contra o Coritiba, às quatro e meia da tarde, no Couto Pereira. E para a partida, o técnico Eduardo Barroca tem desfalques e tem retorno. Olha só o que a gente separou para vocês. O atacante William Potker, que estava no DM, já está recuperado da lesão, inclusive treinou hoje pela manhã com um elenco. Já o lateral direito, o Kevin, é dele. Ele foi substituído no último jogo contra o Internacional com dores musculares. Ele fez exames ontem pela tarde e agora aguarda os resultados. Já de desfalques, o artilheiro do time Azurra com 11 gols anotados, o atacante Bisoli e o zagueiro Bressan receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Inter e vão cumprir suspensão. O jogo contra o Coritiba é uma briga direta para escapar da zona de rebaixamento. O Havaí é o primeiro dentro dos E4 com 23 pontos e o coxa vem logo na sequência, na 18ª posição, com um pontinho a menos que o Havaí. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá com 24 pontos somados. A invencibilidade do Figueirense de seis jogos na Série C chegou ao fim com a derrota no primeiro jogo do quadrangular final. Mas agora o Alvinegro vira a página e quer se recuperar e conta com o retorno do departamento médico para ajudar o time. A fórmula de quadrangular final na Série C é adotada desde 2020. De lá pra cá, oito equipes subiram. E um fato curioso, quem fez nove pontos, o equivalente a três vitórias, sempre garantiu o acesso. Para o Figueirense, o fator casa pode auxiliar o time a conseguir esse número mágico. A gente só perdeu o primeiro jogo, igual os outros times também que perderam, vai entregar os pontos. Não adianta, agora é recuperar os capos, juntar tudo e ir para o próximo jogo. Depois da derrota fora de casa contra o ABC, o foco do Figueirense no quadrangular final da Série C é a recuperação. E para isso terá dois jogos no Orlando Scarpelli. O primeiro deles contra o Vitória, neste domingo, às quatro horas da tarde. E o time sabe da dificuldade que terá contra um adversário que venceu a sua primeira partida. São seis finais. Passou uma, são cinco. Creio que, como eles estudaram a gente, a gente vai estudar eles também, ver os pontos fortes, os pontos fracos. Trabalhar em cima disso, para a gente fazer um grande jogo no domingo e conseguir a vitória. O time baiano cresceu na reta final da primeira fase e conseguiu a classificação na última rodada. Na primeira volta da segunda fase, ganhou do Paissandu por 1x0, no estádio Barradão, em Salvador. A gente sabe da dificuldade da partida, mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que é muito importante. Uma atmosfera muito boa e a gente vai fazer de tudo para conseguir essa vitória. O Figueira tem bons aliados para o confronto do próximo domingo. Léo Arthur e Nandinho, que estavam fora por desconforto muscular na última rodada, voltam à equipe. Enquanto o John Clay, que também estava se recuperando de lesão desde a 12ª, treina com o grupo e volta a ficar à disposição. Agora é a hora de unirmos força, todo mundo puxar para o mesmo lado. Queria contar muito com a presença de todos, para domingo a gente lotar o Scarpele e fazer um grande espetáculo. Lembrando vocês que a partir de sexta-feira, por conta do horário eleitoral, o jogo aberto SC irá começar pontualmente ao meio-dia. Então, na sexta-feira, a partir de sexta, pontualmente ao meio-dia. Mas amanhã estou de volta, meio-dia e 30, te esperando, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho